Policiais militares da Força Tática salvaram um bebê recém-nascido que estava engasgado com leite materno. Inclusive a nossa equipe conversou com esses heróis. Coloca aqui ó, balança pra gente. Foi o sargento Diego da Força Tática que conseguiu desengasgar o pequeno Gabriel de apenas um mês de vida. Nas imagens o policial aparece com a criança nos braços e faz um procedimento que ajuda o bebê voltar a respirar. A gente realizou várias vezes o procedimento aí que é virar a criança de ponta cabeça mesmo, colocar a cabecinha dela pra baixo, de costa mesmo, de costa pro policial. E realizar os tapinhas nas costas, né? Tem muita gente que fica com medo de bater, mas o procedimento é esse. E deve ser realizado, porque é um procedimento muito simples que pode salvar a vida da criança, que foi o que ocorreu com a gente na data de sábado aí. Após realizar a manobra e conseguir desengasgar a criança, os policiais colocaram o bebê na viatura junto com a mãe e foram até o pronto-socorro infantil. Mas durante o caminho, a criança chegou a engasgar novamente. Tava na parte de trás da viatura com a mãe e durante também o trajeto, ela também, a criança voltou a ter uma piné, a gente viu que ela tava sem respirar, acho que pelo tempo que ela ficou sem respirar, acho que o pulmão acabou, será, dificultando a respiração e ela acabou ficando sem respiração de novo. Então o Cabo Bruno, que tava com a criança no colo, realizou também novamente a manobra até a chegada do pronto-socorro e deu tudo certo. Para o sargento, que está acostumado a atender ocorrências envolvendo situações de crime, poder salvar uma vida é muito gratificante. É muito gratificante, né? Não pelo caso da criança estar engasgada, não é isso, né? A gente não quer jamais que isso aconteça com ninguém, porém, se acontecer, é gratificante a gente poder ajudar, poder realizar a manobra de forma correta e conseguir reverter uma coisa que poderia ser fatal, né? O apoio da equipe foi muito relevante, porque todo tempo um ajuda, fala, segura, ajuda a segurar, porque é um bebê, tem que... o tratamento é bem minucioso, porque é um bebezinho, né? É muito delicado. Então, um foi clareando, o outro foi ajudando, foi falando. A gente conseguiu manter a família calma também, que ajuda bastante, né? Porque o desespero acaba atrapalhando. E conjunto e equipe a gente conseguiu realizar com sucesso aí. Olha só, parabéns, viu? Parabéns, porque esses policiais, eles salvaram esse bebê duas vezes, porque essa criança engasgou duas vezes e ainda bem que ela estava em boas mãos, nas mãos desses heróis. Obrigada. Obrigada. Obrigado.